Olha aí, sábado, dia 10, ninguém me contou, Recreio dos Bandeirantes, presta atenção, Recreio dos Bandeirantes, posto 12, meu irmão, dá uma olhada aqui, isso aqui é coisa do Acaso? Operação comum? Algo rotineiro? Ou será que alguma coisa de fato está acontecendo? Olha aqui, olha aqui atrás, manobra, olha os militares, caminhão, está vendo aqui? A bandeira do Brasil hasteada pelas Forças Armadas, meu irmão, olha isso, nosso trabalho não tem sido em vão, não será em vão, alguma coisa está acontecendo, olha aqui, Recreio dos Bandeirantes, posto 12, agora, sei que horas são nomes e a parte da manhã, ok? Irmão, o Brasil é nosso, a esquerda não vai ser implantada aqui, não vai, nós vamos tomar, sou reservista, se precisar, darei a minha vida pela pátria e eu não estou brincando, não vão brincar com o futuro das nossas crianças, valeu? Teu trabalho também não está sendo bom não, divulga isso. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, realmente é assim que devem ser as coisas aqui no nosso país.